Nas favelas, nos senados, seu cheiro é pra todo lado Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? No Amazonas, no Araguaiaiais, na Baixada Fluminense Mato Grosso, Minas Gerais, e no Nordeste tá tudo em paz Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto Manchando os papéis, documentos fiéis Ao descanso do patrão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo se for Piada no exterior Mas o Brasil vai ficar rico Vamos faturar um milhão Quando vendemos todas as almas Dos nossos vecinos do leilão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Tchau, tchau